Tchau, Belu! Tchau, Belu! E apresentação formidável, viu? Tess, parabéns! Sensacional! Você tá achando que aqui é tudo pra vida, meu! É disso pra mais, né? É disso pra mais! Que dó! Ó, prepara que hoje tem! Gente, eu tô muito animada por hoje! Nossa, nossa! Tô muito animada, Lia! Nossa, demais! A vibe tá boa, né? Boa noite a todos que estão assistindo a gente, estamos iniciando aqui mais um programa. Nossa, eu falando como se eu fosse um apresentador, né? Pode, pode ir! No Lênin Singer tem o Emil? Pode baixar o filho do meu profissão! Na Lênin Singer tem o Emil e o Emil é o apresentador, então, logo que eu começo eu já falei, meu! Leva! Se solta, né? Se solta! Boa noite, gente! Boa noite! Welcome, everybody! Gente, tô muito happy! Tô muito feliz! Somos dois! Tô muito feliz de estar aqui! Elias, idealizador desse primeiro aulão nesse formato diferente. Quer explicar, Elias? você que já idealizou o programa te deixa explicar como é que vai funcionar. Eu vou explicar só um pouquinho, na verdade, eu vou explicar só algumas coisas do que eu sei que eu sei que a Lênin preparou algumas outras surpresas aí pra gente aí e que a gente vai descobrir ao longo dessa live, tá? A primeira delas, né? Como a gente tá falando que vai ser um bazinga show, né? Vai ter algumas... algumas surpresinhas aí ao longo das aulas. Fiquem ligados, fiquem ligados. Você viu que eu falei, falei, mas não falei nada, né? Vai, vai, vai. Gente, se der alguns erros assim de produção, é o primeiro show, a gente vai sempre aprimorar pra ficar o... the best of the best, ok? Exatamente, exatamente. Não, fica sábado, tá, gente? Sorry, not sorry. Quem perdeu, perdeu. Então, aproveita, pessoal. Ah, o aulão, gente, é só uma vez na semana. Não é todo dia, né? Uma vez na semana, sempre às três de fevereiro, às nove horas, esteja aqui com a gente. Vamos aprender inglês de uma forma diferente. Vocês vão ver o que vai acontecer aqui, né? Durante o show. Gente, aqui o bazinga, né, esse nome. Bazinga. Ah, bazinga para os meus alunos. Esse termo vem do The Big Bang Theory, que é uma série de nerd e comédia. Comédia nerd, tá, gente? Então, tá aí, né? Comédia e nerd. A ideia, né, eu falei, meu, é meus alunos isso aqui, porque pra inglês acontecer na nossa vida, o que a gente tem que ser? Dedicados? Sim. Pra qualquer coisa acontecer na nossa vida, gente, é perpê-lhe-perdiz, qualquer coisa, você falou perpê-lhe-perdiz, porque é tão igual. É tão igual, a gente tem que se dedicar, mas não precisa ser difícil, não precisa ser pesado, sabe? A gente consegue incluir coisas, rotinas, exercícios, que são mais gostosas de fazer e que faz um tempo passar mais rápido. Criando atividade física, né? Eu sempre procuro colocar uma música lá que eu gosto, sabe? Pegar uma série de exercícios que eu gosto, uns treinos, assim, com pezinho e dança, sabe? Que é algo que, assim, pra mim, passa tão mais rápido. Não é fácil. Não é fácil. Na verdade, é passo por passo, na verdade, né? Até porque, quando a gente tá na academia, que seja na dieta, igual você mencionou muito bem, que seja também num curso de idioma, né? Todos eles, a gente tá muito preocupado com o futuro, de, pra quem tá na academia, não vejo a hora de ser maromba, pra quem é homem, pra quem é mulher, não vejo a hora de estar saradona, também. Pra quem tá fazendo dieta, geralmente, não vejo a hora de emagrecer. Então, a pessoa já tá fazendo planos lá pra frente. Assim como o idioma. Todo mundo começa já a pensar, não vejo a hora de já saber tudo, pra depois que saber tudo, fazer as coisas. E não é assim que funciona. É os pouquinhos. Temos que ir comemorando as pequenas vitórias. Não tem jeito. Perfeito, perfeito, gente. É pequena vitória. É achado. É achado. Quem tá com a expectativa muito grande, o que que acontece? Desiste, ou se frustra, né? É complicado, gente. Então, pra manter a gente motivada, a gente comemora os pequenos vitórios. Então, se você tá aqui hoje, parabéns. Se deu um parabéns e um tapinho nas costas assim, yes. Let's go, let's go. Guys, how does this work? Primeira coisa, eu vou deixar esse material, essas questões disponíveis pra vocês lá no grupo dos almoés. Se você não tá ainda, tem um link aqui embaixo na descrição. Já deixa o joinha, já compartilha com as outras pessoas, senão o YouTube não entrega. As questões e as explanações, gente, são questões e explanações. Então, a gente vai ter dez questões e no final, no final não, gente, depois de cada questão, eu vou estar explicando o porquê daquela resposta certa, tá? Exatamente. A primeira parte é o mico da pessoa que foi convidada e a segunda parte é a explicação. Exatamente. Por que que a pessoa vai... Não, tô brincando. Ó, eu vou chegar nas regras, eu vou chegar nas regras, que é errado, é errado. Gente, realmente, Elias, no meu aulã, no meu aulã, no minhas aulas particulares, a primeira coisa que eu falo tanto na entrevista antes da pessoa continuar, é começar que eu faço uma entrevista pra ver se a pessoa é apta e também na primeira aula é... Eu deixei tão claro isso, é... Sabe, se a gente não errar, a gente não vai aprender, tá? Exatamente. Então, Elias, é claro que a gente tá aqui numa brincadeira, você tá sendo testada, vai ter choque se eu errar. Eu preparei ele, cadê o botão? Nossa, então, quando você sai esse fio aqui no meu dedo? Ah, é bem isso, Deus, eu vou soltar o fio agora aqui, ó, vou soltar, não quero tomar choque não, faz isso, faz isso. o intuito, gente, é brincar mesmo, tá? Ele vai ter 10 questões aí pra ser desafiado, vocês podem ajudar ele, fica à vontade, não é nada assim, não podem assoprar, pode, pode assoprar, se ele decidir por vocês, ou se ele decidir, encontra, aí já é ponto no ponto, né? Por favor, a gente me ajuda, tô precisado, tô precisado. cada convidado vai acumular pontos, então, no mês de junho serão três aulões, eu acho, produção, três aulões, a Maninzing não conta, tá? Então, três aulões, aí desses três, do mês de junho, desses três convidados, a gente vai ver quem acumulou mais pontos, tá? Ainda vou pensar no critério de desempate, que eu ainda não pensei, vou pensar. Mas olha, eu já tive uma ideia aqui, vou depois ver a gente doberta, eu já tive uma ideia, embate, embate, se der empate, coloca os dois juntos aqui, assim, frente a frente. Vixe Maria! Vai ser legal, vai ser legal, vai ser eu e mais alguém, olha o grau de confiança, vai ser eu e mais alguém. Vou falar, gente, no finalzinho, qual que vai ser a premiação, meu, de quem ficar no primeiro lugar. Só no final, nem eu tô sabendo, nem eu tô sabendo. Ninguém tá sabendo, e eu acho que esse prêmio vai mudando, tá, gente? De cada mês, vai ter uma... um prêmio diferente. Aí, qual que são as regras? Gente, aqui, a gente vai... Eu peguei uma situação do cotidiano, que é falando sobre as notícias. Sabe quando você chega pra você e fala, é, você ouviu aquilo lá, que aconteceu, lá no... lá em tal lugar? Ah, você viu que tal pessoa ganhou a loteria? Ah, você viu... Sabe, quando você começa a conversar sobre as notícias? É isso. Situação realíssima, super top, assim, super útil, tá? Dia a dia. Então, escrave pra fofoca também, serve, mas não usem para isso. Não usem para isso. Funciona? Funciona, mas não usem pra fofoca. É, não gosto, girls. Então, é isso, tá, gente? cada rolão, cada bazinga show vai ser um tópico do dia a dia, de inglês hoje a dia. Precisa praticar mesmo, aplicar, tá? Então, a gente não vai focar em tradução. Nós não queremos ser tradutores, nem da tradução, para tradutores. Como a gente quer se comunicar, a gente vai observar como que as coisas funcionam. Inglês é uma língua, gente, rígida, não costuma ter muitas variações, sabe? E não é que nem no português, se você varia, se você muda o sujeito com o verbo, o predicado e o complemento com aquela coisa poética. Sujeito não é real, né? Exatamente. No inglês, não, gente, não cai nessa. Quanto mais direto, quanto mais curtinho a sua sentença também, melhor. Mais você vai ser entendido, tá? Mais clareza você vai ter na sua comunicação. Ok? No inglês, não tem espaço para pessoas prolixas. Isso tem que ser objetivo. Objetivo. Exatamente. Então, a gente vai pegar as estruturas do jeito que a gente se comunica. E aí, o que eu vou fazer depois desse quiz aqui, teacher? Vai lá no grupo, baixa o material, faz o texto de novo, vai lá no meus stories, que amanhã eu coloco o quiz para testar o conhecimento de vocês. Combinado? Sempre assim, depois do aulão, quiz nos stories. Right? pratica a pronúncia, né? Então, vou sempre procurar aqui falando das palavras e vocês vão lá, repetindo. Às vezes eu vou até falar duas, três vezes, Elias também. Repete, tá? Ó, de olho, eu sempre falo isso, de olho, tá? Terceira coisa, R, que eu já falei R, tá? Objetivo, treino de pronúncia, aumento de vocabulário e prática de situações cotidiano. E, tem mais delongas? Ah, Elias, você tem que se apresentar, né, velho? é verdade, é verdade, né? Quem soy yo? Quem soy yo? Quem esse cavaleiro aí na foto? Quem soy yo, não, who am I? Bom, gente, pra quem me conhece, né, meu nome é Elias, tenho 37 anos, sou casado, tenho um filho pequeno, peludo, chamado Max, meu cachorrinho, é, gosto muito de inglês, de todas essas oportunidades e tal, inclusive até, posso fazer um merchan? Vai! Queria fazer uma indicação desse livro aqui, pras pessoas que gostam de ler, né, a, eu gosto desse livro aqui, de indicar esse livro, vocês veem, gente, ele é grossão, é o filme do Identidade Borne, eu ganhei de uma amiga minha, e ó, pra vocês verem, ele tá todo em inglês, por que esse livro em inglês, eu tô dando essa sugestão aqui pra vocês, porque vocês podem misturar elementos do dia a dia, né, que é pra facilitar ainda mais você usar o seu idioma, pra fazer aquilo que você gosta, então, se você tem algum filme que você gostou bastante, fala assim, nossa, eu queria me aprofundar mais nesse filme, busquem o livro dele em inglês, que com certeza vai ter muito mais conteúdo, do que a, ó, o filme que você assistiu, não importa se ele teve duas, três, quatro, ou dez horas, não importa, ele, o livro vai ser sempre mais rico, do que a, do que o filme que vocês assistiram, claro, o filme, de repente, vai ter elementos visuais mais interessantes, mas, obviamente, o, o livro, ele vai ser mais rico em detalhes, o livro não precisa ser feito em uma hora e meia, duas horas, então, você pode ler no tempo que você quiser, então, tá aí a recomendação. É sobre o que o livro, Alias? Ah, caiu aqui, ah, que triste, ah, é o filme, o Identidade Borne, não sei se vocês assistiram, ele começa com a Identidade, depois começa a Supremacia, depois começa o Ultimato, e aí tem um quarto filme, que ele não é tão legal assim, que tá um pouco fora da franquia, e depois tem o quinto, que é o Borne, esse primeiro, gente, super recomendo pra vocês, mas, recomendo o livro, mas, obviamente, busquem ler a respeito de algum filme que vocês assistiram, que, ou a sua integração com o conteúdo, exatamente, a sua integração vai ser muito mais fácil. É, é, legal você falar, por que que você usa o inglês? Conta aí. Exatamente. Já, já falou um negócio, mano. Não, pode ir falando também, pode ir falando também. O inglês, eu uso ele bastante, ele é muito pra mim, ferramental, então, o inglês, pra mim, ele é sempre um meio, pra eu chegar num fim, igual comentei com vocês, eu tenho esse livro, né, que eu ganhei de uma amiga minha, temos muitos materiais na internet, até mesmo pra quem tem uma conduta mais religiosa, tem as primeiras versões da Bíblia, que é a King James, é o inglês um pouco diferente do que a gente tá acostumado, mas também é extremamente interessante você ver a estrutura do idioma como foi escrito há tempos atrás, então, se você tem em mente de usar o inglês, se você trabalha na cozinha, quer buscar novas receitas, eu até disse isso no vídeo anterior, se você quer buscar novas receitas, parte dessas receitas vão estar em inglês, se você é aficionado por carros, veículos, etc, parte desse material, que vai ser o material mais rico, vai estar em inglês ou em outro idioma, então, eu praticamente amo o inglês, porque ele me dá essa possibilidade de ter acesso, praticamente global e internacional. É, perfeito, perfeito. E se a gente for falar da importância dos usos, gente, vai ficar até amanhã, né? Exatamente. Logo no começo, logo no começo, parte das informações daquela guerra que está tendo ainda, da Ucrânia, parte das informações, elas no princípio, elas começaram a chegar em inglês, então, quem tinha o idioma, estava recebendo essa informação em primeira mão. É, legal. E, bom, esse é o nosso guerreiro da noite de hoje, e do lado dele, é a teacher, que vai mandar aqui, né, vai estar falando, não, vamos dar chove, tá certo, isso aí, bora. Você fala, bexiga de água nele. Bom, gente, assim, são 11 anos, né, ensinando inglês, um ano e meio no Instagram, gente, nossa, vamos passar, um ano e meio no Instagram, e também, adesão, trabalho de coach, fiz coach de inglês também, profissionalização, e também, fiz o TESOL, lá na Austrália, quem não sabe, muita gente não sabe, porque é mais conhecido lá fora. Aqui no Brasil, praticamente não tem nenhum requisito pra você ensinar inglês, lá fora não, lá fora você tem que ter esse certificado TESOL. Tirei o certificado, não sabia que no Brasil eu não precisava, mas tirei o certificado, vi como é que era, nessa profissão, amei, voltei pro Brasil professora, né, nesse tempo eu morei lá fora, um ano, enfim, minha relação com o inglês é muito longa, de muitos altos e baixos, principalmente, mas foram os baixos, gente, gente, que me fizeram a chegar até aqui. E eu falo uma coisa, que é primordial, quem vence, gente, é quem não desiste, tá, porque é difícil pra todo mundo, tá, mas se você continua, você vem. Você pode ler qualquer biografia, de pessoa famosa, de pessoa rica, de pessoa não sei o que, a maioria começaram lá, de baixo, e chegaram onde tá, por quê? Ralaram. Por e por, por, porque é difícil, gente, é pra todo mundo, tá? Exatamente. E aí vem, vem, você vai ver que não é, não é tão, bicho de sete cabeças. Existe a dedicação dos vazinhos, existe, mas também a gente implementa coisas muito legais, divertidas, sérias também, dando esse equilíbrio, tá, pro nosso processo ficar mais leve, se é mais leve, a gente continua, se é pesado, a gente não carrega, né, a gente deixa passar. Diminui, né, é. Né? Alright, vamos lá. Então, bora, tem mais delongas. Tá pronto? Peraí, peraí. Let's go. Pode mudar a música, pensa agora. Deixa eu colocar o fio aqui no dedo. Pronto. Olha, é choque leve, hein? É choque leve, hein? Vazinha, show. Let's go, guys. Vamos lá. Primeira pergunta da noite. Eu vou, eu vou ler a pergunta e vou dar, eu vou te dar 10 segundos, tá, Elia? Tá. Vamos lá. Number one. Esses são os verbos mais utilizados em notícias em inglês. Qual o passado simples, o pé simple, de damage, damage, sail, sail, buy, vai e sail. Sail. nessa ordem. Vamos colocar o tempo? Ai, tá. Letra A. Letra A, letra A, letra A, letra A. Eu admito que eu fiquei ligeiramente na dúvida se eu tinha 10 segundos e ao final responderia ou se eu tinha que responder em 10 segundos. Eu falei assim, meu, na dúvida, eu vou falar antes. Vai, 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 joga. Ó, gente, a gente não combinou essas perguntas e respostas, tá? É importante destacar isso. Está sendo surpresa pra mim. Não combinado, ok? Gente, tá certa a resposta dele? Quem que tá aí, gente? Quem que tá aí? Manda hello. Manda, tá certo? Tá errado? Ixi, volta lá pra sexta série. Está certo, está certo. Está certo. Elias, pode pedir ajuda, tá? Os universitários aqui no show dos Basinha. Pode. Tá bom. Fala, ô galera, ajuda. Tá bom, pode deixar. Vou me ajudar, galera. Me ajuda, galera. Pé símbolo de damage, damage. Pé símbolo de sale, sailed. Pé símbolo de buy, bought. And say, said. Very good. Let's see why. Ok, em Pé símbolo, a gente tem dois grupos grandes que a gente sempre trabalha, muita gente tá bem familiarizada com esses grupos, que são irregular verbs, e irregular verbs, tá? Então eu trouxe essas duas listinhas que são os verbos que são mais encontrados em notícias. Elias, vou pedir sua ajuda, então eu vou falar uma vez e repete aí, tá Elias? Fala cá. Pessoal de casa também, repete duas vezes e vai, tá gente? Muito importante, a gente tá com treino de pronúncia também, importante abrir a boca e gesticular. Tá bom? Ok, então vamos lá. As palavras regular, damage, 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 tem outro no final. Muito importante, porque muita gente fala damage, 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 Exatamente, presta atenção nesse D no final, hein? Sail, failed, sail, sail, died, 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 Receive, received, receive, received, crash, crashed, crash, crashed, save, saved, save, saved, now, irregular, os irregulares que é totalmente fora da casinha, tá? Professor, como é que você sabe pra conhecer esses verbos? Muito contato com o inglês, tá, gente? Contato, estudo, repetição, você sempre vai ver desse jeito. Então, você nunca vai ver o passado do bot de outra forma, ou o passado do damage de outra forma, tá? Sempre assim, ok? Alright, so, buy bot, buy bot, ok, so, be careful, bot, it's not boat, it's boat, bot, bot, ok? Find found, find, found, say said, say said, lose, lost, lose, lost, put, 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 tell, told, tell, told, leave, left, leave, left, yes, very good, ok, estou de parabéns, estou de parabéns, yes, very good, Tisha, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que é pra deixar pra galera também, se naqueles verbos irregulares, ou regular verbs, eu tenho put, e o put também no passado, como que eu sei que o put, ele vai estar no passado? na sentença e no contexto, gente, contexto é a chave da vida, de tudo, do universo, por favor, o contexto, use o contexto sempre, no seu favor, sabe quando você não sabe aquela palavra, mas você sabe que você está no aeroporto, você sabe que você está no bichê, você sabe que você está esperando, que a pessoa vai falar, é isso, usar a imaginação, é, usar a imaginação muitas vezes, tá? Não tenho medo, 90% dos carros, a gente está certo, porque o contexto nos ajuda, bom? Certo, certo. All right, so question number two, let's go. Qual das fotos abaixo correspondem a train, boat, helicopter, and taxi, taxi, o, nossa, trein, dois, helicopter, taxi, Fala aí em cima, hein? Fala aí em cima, hein? Gente, essa foi difícil, essa foi difícil. Ok, então, train B, a primeira foto lá, train, tá certo? Segunda foto ali, boat, tá certo? Terceira foto, helicopter, tá certo? E depois o taxi, tá certo? Show, show! Muitas vezes são relacionados, né, algum acidente, né, nas notícias, então eu coloquei os meios de transporte mais comuns Então, repeat after me, guys, Elias, a train, a train, a boat, a boat, a helicopter, a helicopter, a taxi, a taxi, a car, a car, a coat, a coat, an airplane, an airplane, a ferry, a ferry É, é verdade Poxa, o colt é um... é um... é um trailer? Não, é que eles... sabe quando você viaja de uma cidade a outra? Ah, tipo aquele ônibus de viagem? Sei, sei É, Tamaraty Legal, legal Ok, question number 3 Ah, você é o último que compartilha, né, gente, ó, manda aí, clica na setinha e tá mandando pra galera geral Bora Bora, bora Number 3 Tipo show do menino, né, number 3 Qual da foto abaixo corresponde, né, teve um erro de concordância, tá vendo, até a professora erra no português, tá vendo, gente, ó Acontece, acontece Acontece, acontece, ó, tira esse peso do ombro de você Qual da foto abaixo corresponde ao verbo crash? Tempo Hum, vai ser easy Letter B B B Yeah Letter B, letter B Yeah Aí eu coloquei, aqui, ó, gente, já, ó, os outros verbos, tá, correspondendo às imagens Então aquele lá, ó, throw, sabe, throw, repeat, throw, throw Show, show, show P.A.D., P.A.D., gente, participam dos aulões, e pratica esse P.A.D. Todo aulão eu tô falando esse P.A.D., viu, gente, porque é uma coisa, assim, que a gente pega com prática Por isso que é difícil Claro, vocês nunca falaram inglês, aí vocês abrem a boca e não conseguem fazer o P.A.H., e já esperam o quê? Então todo aulão, gente, da Learn and Sing, eu tô pegando nesse P.A.D. Vou sempre, o resto da vida eu compro o P.A.D., porque é prático, tá, uma hora sai Exatamente, não tem mágica, né, exatamente Não é mágica, mas uma, gente, uma hora sai É impressionante, sabe, eu fiquei sete anos pulando de escola em escola, eu nunca consegui fluência Quando eu fui pra Austrália, eu consegui em pouquíssimo tempo, e eu ficava ansiosa, sabe, é normal a ansiedade, né, ai, quando que vem, quando que vem Mas quando eu parei de ficar ansiosa, foi um momento, assim, que eu, sabe quando você se toca? Ah, eu sou fluente Cai a ficha, né Cai a ficha, exatamente E só caiu a ficha quando o professor meu falou assim Olha, eu lembrei, né, que ele falou assim, olha, você sabe que você é fluente quando você sonhar em inglês Aí eu tive uma sonha em inglês, aí eu lembrei dele falando Nossa, que legal, meu, eu não sou fluente, então, eu nunca sonhei em inglês Nossa, que ideia legal, que ideia legal Quando eu voltei pro Brasil, ainda fiquei um tempo sonhando em inglês, eu lembro que eu tive um pesadelo, sabe, aí eu acordei assim, minha amiga tava deitada do lado, falando assim, inglês, assim, com ela Meu Deus, assim, com ela, assim, com ela não sai arregalada, e o que que tá acontecendo? Nossa, que legal, meu, que legal Ok, throw, throw, então, triade, gente, a língua é entre os lenços e a sopra Throw, 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 throw Crash, o crash Crash Grab 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 e o clap 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 não tem até assim tem várias músicas que falam clap your hand clap your hand sabe é daí question number one qual da foto abaixo corresponde olha o tempo na próxima você tem que ler que nem a voz do Silvio Santos em e o tempo infinito para mim então hein posso pensar com muita calma agora aproveita aproveita vai acabar o amor de mim colocado letter B ok so what are those pictures so we have a dog calm down calm down so we have a dog a dog guys a dog do happykin falar nós eu falei que ia ver problemas técnicos o fecho mais um mais um aí aí a dog a dog então não é dog 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 né dog 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 eu achava que fechado assim era uma pronúncia mais britânica também mas o negócio aqui o a ênfase é não não colorizar o gui né do brasileiro do gui né não destacar o g né é exatamente a dó é que eu fecho mesmo que eu tenho mais tá aqui um pouco puxado britânico mas a dó a dó tá não dó gui ok até Elias foi legal você falar porque o A que eu uso é o britânico né porque se fosse um americano eu colocaria aqui é o dó a 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 heart yeah a house ou a home a house or home yes home o m é a pronúncia do m home Fechou E a match A match Match é o fósforo Ou o ato de riscar É o próprio Itenzinho Ah, que legal A match É o próprio itenzinho Por isso que quando dizem lá atrás Deu match É que Nada a ver, né Não, porque match pode ter outro significado também Tudo depende do contexto Ah, tá Show Tá Alright, então Question number five O que que acontece agora? No cinco, eu acho que no seis É o mesmo esquema Vai ter um textinho Que eu tirei De uma notícia E aí eu faço uma pergunta Referente ao texto Você responde É isso Interpretação de texto Em inglês É a sensação difícil Vai Sim 53 pessoas morreram em estouros Em Fiji Na noite Estas estouros Damajaram centenas de casas E muitas pessoas Estão sem água E eletricidade Então, o que aconteceu em Fiji? A Muitas pessoas estão voando B As casas foram damaged Por estouros Muitas pessoas têm acesso a água e eletricidade Muitas pessoas têm acesso a água e eletricidade As casas universitárias Letter B How's it were damaged by the storm? Ah, eu tenho que ver por que... Obrigado, Ed Obrigado, Ed, pela ajuda Ed, foi! Yeah! Obrigado, Ed Foi em cima Obrigado Ok O que acontece? How's it were damaged by the storm? Alright So, we see... Deixa eu ver se eu tenho essa explicação Tenho essa explicação Ok Essa é a parte que eu peguei Gente, se puder repetem comigo, tá? Eu vou tentar ler um pouquinho mais devagar Pra vocês irem meio... Sabe? Quando você fala e a pessoa vai repetindo Então vai indo Isso serve pra eu ficar repetindo com você, né? É Tá? Mas um pouquinho mais baixo Pra não atrapalhar eles entenderem o resto da frase, tá? Não, eu repito depois então, tá bom Tá Então o que que eu fiz aqui? Essa palavra foi o que eu peguei, né? É a resposta The storm damage hundreds of homes Essa parte, gente The storm damage house É a voz ativa Deixa eu ver se eu tenho o controle aqui Ah, tá Essa parte aqui, ó É a parte ativa Sabe a voz ativa? Quando você Você põe o sujeito Verba Sabe? Por exemplo Elias Like Rock and roll Voz ativa Elias like rock and roll Como que eu sei que a voz é passiva? Olha o que acontece na voz passiva E, gente, a voz passiva é muito comum Nas notícias Muito comum E vocês vão entender por quê Olha lá Os houses que estão ali No finalzinho Eu trago como sujeito Eu trago no comecinho da frase O damage Eu mantenho Só que eu adiciono O verbo be no passado War O verbo be no passado Houses War É war porque é plural Houses Not was O verbo be no passado Lembrando Was War Houses War Damage Olha lá O The storm Que era o meu sujeito Lá Que aparecia no começo Ele vai pro final E por que que você faz Essa mini ensaiada toda Professora Da voz passiva Porque a gente Quando a gente não foca Gente Em quem Em quem fez ação Sabe? A gente não sabe Sabe? Tipo Alguém roubou a casa A gente não sabe quem roubou A gente não fala quem roubou a casa A gente fala a casa foi roubada Então a gente tá focando no objeto Né? A casa foi roubada A casa foi atormentada Né? Agora eu não sei quem fez Não sei Nossa, muito legal Aconteceu isso Muito legal Muito legal mesmo Tá vendo, gente? Aprendi mais essa aí, hein? Aprendi mais essa aí Se inscreva no Alão da Teacher Se inscreva É, tá vendo? O bagulho tá ficando Avançado aqui, viu? Olha Sério Mas muito bom, gente Tá vendo que essa parte Mais estrutural Mas ali Mas ali por Interpretação Aí ali Você já conseguiu Pegar a resposta Tranquilo Tá? Gente, dúvidas Pode mandar aqui Que eu tiro, tá? É um conteúdo assim Um pouquinho mais avançadinho Então pode mandar aí O Elia sabe tudo também Ok Exercice Nossa, essa piada foi boa Só que não Eu ainda não sonho em inglês, tá? Espero que eu sonhe hoje Gente, ó Cinco pontos Cinco pontos, né? Feliz até agora Tô invicto Até agora Tô invicto Cinco pontos Até agora Sim Caraca, meu Vamos lá, então Vai Question number six Como reagir A esta sentença? Sabe quando alguém Fala uma coisa E você responde Nossa Sabe? Sim É isso Como que eu respondo A esta sentença? Over 60 Over 60 People are in Hospital A Oh no That's terrible B Nice C Oh that's good Or D Yes Isso Isso é tempo Ofo Tempo Tempo Olha, meu tempo tá Tá mugrado, meu Vou colocar aqui Oh no That's terrible That's it Guys Oh no That's terrible Por que Que não é o D? Isso Essa é a minha dúvida Também O D poderia ser Não poderia? Se tivesse um Né no final Seria Poderia ser A letter D Se tivesse um Né Isn't Um Question Tag no final Poderia ser Oh Tá achando o que? E por que não é? É Na minha opinião Eu acho que a sentença Não foi construída No formato de pergunta Aquela pergunta retóica Over six people Are in the hospital, right? Se tivesse um Right? Um final Exactly Oh yeah Very good Mais um, oh Seven Como reagir A essa sentença Did you hear about The stories in Florida? Aí são as mesmas opções Tempo Vai Vai Tempo O bicho não quer Vamos entender Que não Por que ele não quer Vai Dez Tenpo Agora a letter D Não Não Yes It is Ufa Eu tava preocupada Yes Very good Exactly Agora a gente tem uma pergunta Né Liz Did you hear about The stories in Florida? Yes Agora a gente tem uma pergunta Yes I heard Eu admito que eu fiquei um pouco na dúvida Em relação a letra C Porque Talvez dependendo do contexto Eu até pensei que era pegadinha Dependendo do contexto Até porque Flórida é uma região ali um pouco mais praeira Né? Digamos assim Eu imaginei que Se fosse um contexto Ah, você vê que é Stormer Esquece Esquece tudo que eu falei Ah, tá errado É, stories É uma coisa bem Nenhum surfista Tá interessado E ia ficar Achar legal Se tivesse Uma tempestade Né? No Flórida Tá certo Ok, número 8 Mesmo a pegada Como reagir a essa sentença? Ele ganhou mais de 15 milhões Na loteria Eita Vamos ver se meu tempo vai Tempo Tempo Eu sabia que a tecnologia não ia pra jogar Eu sabia Eu não comecei o aulão falando isso Eu comecei falando isso, gente Agora let her see Eu acho que você deu Não, não é Let her see Let her see Ele ganhou mais de 15 milhões Na loteria C? E É C, gente Sim Cadê a Edith pra me ajudar É C, gente Quando o pessoal fica quieto Excelente Oh, that's good Nossa, 50 milhões Eu vou pra próxima explicação Eu volto Eu acho que tem dúvida aqui, ó Reacting to the news Então, nós temos três colores Então, nós temos três colores Good news Bad news Bad news Surprising news All right? And Good news Good news Oh, that's good Bad news Oh, no That's terrible Repeat, guys Oh, no Oh, no That's good That's terrible Oh, sorry Oh, no That's good Oh, no That's terrible Oh, no That's terrible Yes Isn't it awful Isn't it awful Oh, dear Are they okay? Oh, dear Are they okay? Surprising news Really? Really? A gente usa pra caramba, né? Really Really? Really? You're joking Nossa, essa realmente errei feio You're joking So You're joking Eu não sabia que tinha essa de 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 reagir com Com essa surpresa Mas também que baita surpresa, né? Tá certo É Então, é tudo bem, né? Pode ser um pouquinho confundido aí Mas eu acho que Essa notícia é mais um tom Uau You're joking? Really? Uau Really? 50 milhões Come on You know You know what I mean? A lot of money Alright Guys Puxa Isso aqui usou muito, tá, gente? Isso aqui usou muito pra reagir, tá? Às vezes, ah, boba Ah, aham Não vai de nada, gente Alright Agora a gente vai ter um diálogo O número 9 e o número 10 São dois diálogos De uma situação surreal Vocês estão conversando lá Sobre aquela notícia lá de Flórida Então, vamos lá A Do you know Fidget? B Yes Why? A Did you? Tá, tá, tá About the storms there B Yes It's awful It's awful, isn't it? I saw it only used in the morning I saw it only used in the morning I think I will have to put also there aquele play no solto-pause no lado esquerdo não ele vai para o próximo slide Ah entendi Eita Ah essa também é difícil eu vou de letter D ok did you see assim não se usa tá gente did you see about primeiro porque se about não combina essa preposição do about ok essa é a minha dúvida mesmo se about no you can see something you see something I saw a beautiful girl no preposition ok see something no preposition listen always listen to listen to listen to music listen to a song listen to a beautiful voice isso é de preposição né always I'll say it depends it depends but here did you say about a gente não usa o about com o same tá o here a gente usa tá did you hear about então here about combinam tá gente podem memorizar esse verbo com essa preposição não apertei nove pontos ali ok vamos ver a última questão música de suspensos agora é para complete o diálogo A did you read the winner of this week's lottery B no how much did he win hey over one billion dollars b O I can't remember let her see 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 let her see Ok, vamos analisar Eita, errei, não Vamos analisar Did you read like? Não, did you read like é estranho Né, gente, alguém já ouviu aí? Did you read like? Gente, muitas vezes confio no que você Sabe quando você escuta muito inglês E vê, mas você não tem certeza Mas você fala, nossa, soa estranho Se soa estranho Desconfio, tá? Então, did you read like? A gente nunca ouviu, soa estranho Did you read of the winner? Não Porque a proposição que a gente usa É o about Did you read about the winner of this week's lottery? Did you read about the winner Of this week's lottery? E dera nada Read about the winner So, you read about the winner Yes, acertei Aqui tá a explicação When you talk about the news Ó aqui, gente Se puder, já tira o print aqui Quando a gente fala Quando a gente fala de notícias Né, que a gente tá lá conversando e tal Tem essas três expressõezinhas As expressõezinhas que a gente usa muito Anotem Did you hear about Né, something Did you hear about The guy Did you hear about Or Did you hear Yeah Or Did you read In the newspaper In the news Online Did you read About Sempre about Tá, gente Vai ser a fase de memorizar E aí depois A pessoa fala Yes Or no E você quer Perguntar mais detalhes Né, que você tá curioso Não escutou What happened Oh no What happened What happened Ok Me dá mais detalhes aí What happened Ok Fácil, né, gente Fácil Sim Fácil Sim 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 Só que não Elias conseguiu 10 pontos, gente Não, não foi 10, não Foram 9 pontos Ai, meu Deus Quase Foram 9? Foram 9 Eu errei uma Você errou Eu errei uma Foi 9 pontos Né, tá Que consolida Pra vocês verem Como não houve marmelada Vocês veem Eu não sabia realmente das respostas Fui perto de surpresa Olha Gente, ó Qual que vai ser o ganhador O que ele vai ganhar Nesse treco aqui Gente Quem não conhece Quem não conhece Eu tenho Eu tenho O e-mail Slacker Pro Que é O produto Pra quem precisa De inglês Pra o mercado De trabalho Sabe Rotina de trabalho Escrever e-mail Fazer apresentação Em inglês Tem A formalidade Do inglês Como usar o inglês Mais formal Né Nas reuniões Esse é o e-mail Slacker Pro Tá Por que eu escolhi e-mails Porque dentro Desse produto O e-mail Slacker Pro Tem o manual Completo Gente Foi algo assim Que eu fiz Ó Não tem o outro igual Sorry Sorry not sorry Corri Tô bem rico Sorry not sorry Que assim Em quesito de e-mail Gente Ó Completíssimo Tem modelos de e-mail Já pronto Em inglês Eu nunca vi Algo igual Assim Tá completão Assim Você precisa de e-mail É só pegar E põe na sua No seu desk Lá E ó E use E a blusa dele Tá Maravilha Então Então só por curiosidade Se ninguém me bater Nesses pontos Que eu fiz Eu vou ganhar Eu só queria ter Essa certeza Calma aí Você vai ganhar O e-book Que tá lá Dentro do e-mail Magapro Sim Entendeu Que é Somente o acesso Ao e-book Eu vou Te caminho Com muito carinho E com muito amor Sobre e-mails É o e-book De e-mails Como escrever em inglês Tá Show Esse aqui Ficar Em primeiro lugar Ok Então vamos contar Gente Tá assim Tá largado O negócio Como é largado Tá Ai como é que fala Tá aberto a largada Tá certo Tá certo Tá aberto a largada Vamos ver Primeiro episódio Vamos acompanhar os outros Vamos ver Quem que vai ganhar E gente Mês a mês Eu vou mudando Vamos vendo E ó Faca a cadeira Bora O que você achou aí Olha meu Esse formato Eu achei muito legal Muito legal mesmo Olha foi Surpreendido Parabéns Pela iniciativa Parabéns Técio Por ficar No background As pessoas Às vezes esquecem Do background Mas parabéns Aí pelo suporte Olha foi Extraordinária Sua participação É Boa Elian Gratidão Pela sua participação A gente Eu te agradeço Eu vou ver O que que aconteceu Com esse cronômetro Gente Ó O trem Desonou aqui Não tá funcionando Mas ele aguentou Forte até a metade Vai Ele aguentou forte Até a metade Vai Digamos assim 50% Ele mandou bem Ó Eu vou fazer Dá um spoiler Que eu e o Tess Eu tava trabalhando A gente começa a live Em fazer uma vinheta Sabe Ó Seria muito legal Ó Gente Acompanha Acompanha Aquele negócio E ó Tá indo Tá indo Tá indo Nossa Muito obrigada Gente Gratidão Elias Pela participação Eu que agradeço Eu que agradeço Por participar Aqui desse espaço Essa humilde pessoa Aqui Que o Gus Fala Está à disposição Aí pra ajudar Não conheço tanto Assim tal Mas o que eu mais tenho São ideias Então estou aí Pra ajudar No que for preciso É Tanto que Foi o próprio Elisador aqui Gratidão Elias Gente Acompanha Os stories Não acabou Olha lá Os stories Acompanha Porque eu sempre Estou passando Enquete Amanhã Eu vou fazer O Tess Aqui Talking about the news E ó Faca na caveira Gente É uma vez A semana Vocês não vêm Com um Com um Com um Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Bora Obrigado Muito E I see you Around Valeu gente Boa noite Pra nós Bons estudos Yes Tess Com o E Música Tchau, tchau.